E mais, hoje estamos no meio dos dois aqui Manda pra lá, olha isso aí, manda pra chefe, puxa ali, chega mais ali, ó Mas ele abre, alguém tem que fechar Mas ele não tem que ficar vendo, ele tem que ficar lá no meio Tem que abrir na hora pra não ficar vendo, é que ele tem que abrir É que ele tem que abrir, mas nessa hora tem que abrir Aí não vai descer pra onde a bola? Pacheco, 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 vamos avançar mais dessa marcação Fala, Fri, vamos esquina Começa aí, prende mais, vai lá no campo dele, prende mais ali um pouco Aos piquinhos, hein, pra essa batacada, pichão Meio pisada, a gente tem essa bola Vai, vai, vai 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 O que é isso? 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 O que é isso?